Cheguei pra cá, senhora. Boa tarde, meu amor. Eu vou falar agora, mas esse programa, ele não tem uma gerência, entendeu? A gerência aqui sabe quem é, o senhor e a senhora. Me dê licença pra entrar na tela da sua televisão, diretamente da tela da TV Vota Verde SBT. E eu quero saber, sabe aquele ditado? Tudo na vida tem seu tempo, pelo menos alguma vez na vida, alguém já ouviu essa frase. Eu estive lá no meu estúdio Tchul. Senhora, eu já estou recebendo os meus direitos autorais de ser a dona do centro, pra saber a opinião do povo. Paulinho, laiga o dedo, que é uma pessoa que vai laigando mesmo, que a gente sabe. Tá começando mais um Iapoi, senhora. E começa do jeito que tem que começar. Você tá bem? Tá trabalhando Todos os dias Manda uma mensagem motivar pra quem tá em casa É o quê? Motivar pra quem tá em casa Tu vai pagar? Aguarde. Ele chamou a gente pra lanchar. Obrigada. Depois vem ele, olha senhora, ele apareceu uma vez aqui, aí ele disse que viralizou na rua dele, que todo mundo viu ele. Aí ele pediu pra mim fazer um vídeo, aí ele disse que eu quero aparecer de novo no vídeo. Isso foi o que eu entendi. Mas ele gosta. Tá começando mais um Iapois. Hoje, senhora, é um dia como todos os outros. Aí, senhora, nós estamos buscando tempo. Porque a senhora sabe que o Anahá vem dizer se acabou-se. Não tem mais nada. Tô aqui falando com o Felipe, que agora a minha produção... Peraí que o homem me deu um cartão dele. O homem me deu um cartão dele, que ele disse, Dani, quando você quiser um carro, fale comigo. Pia, mulher. Ele não pode oferecer uma corra dessa pra mim, não. Eu quero um carro, como é que faz? O cartão dele tá aí, ele fez. Quando você quiser um carro... Oi, meu senhor! Obrigada, senhora. E a voz? É que ela era bem pequenininha, a câmera não pegou, ela passou na frente de magia. Eu gosto. Olha, vou dizer alguma coisa pra senhora. Bota aí no bolso. Oi, senhora. Tudo bem? A senhora tá bem? Graças a Deus. Tá gravando? Se a senhora quiser vir pra cá, o programa começa assim. Vem aí, irmã. Mulha, nós botemos sim. Nós botemos, vem cá. Sara, sua avó tá aqui dizendo... Outro abraço pra Sara. Outro abraço pra Sara. Sara, já mandei um abraço pra você. Sua avó disse que você não viu. Vou mandar outro abraço. Manda abraço pra Sara. Sara, um abraço. Tô aqui em frente à loja aí, que a sua mãe trabalha, Sara. Tá vendo, Sara? Um abraço pra você, Sara. Eu já mandei um outro abraço, Sara. Sua avó disse que não viu. Uma hora você veio. Uma hora você veio. Verdade. Verdade, mas... Verdade. Eu mandei. Viu, senhora? Eu amo você. Eu que amo a senhora. Você não vai ficar só aqui, não, viu? Você sabe disso, né? Sei não, mulher. Eu tô sabendo desse fustico, não. Me contem logo. Não vai ficar só aqui, não. Viu? Em breve, olha. Quem foi que fusticou com a senhora? Quem foi? Olha. Foi a Patrícia que falou. Olha. Deus. Foi Deus. Você vai crescer. Isso aqui é só o começo, viu? É só o começo. Aguarde. Sandro tá sabendo disso? No tempo certo. Tá, não. No tempo certo, olha. Você, olha. Deus é fiel. Ele conhece o coração. No tempo dele, Bruno. Verdade. Amém. Isso me deu até um tema de hoje. Existe um tempo pra tudo? Com certeza. Eclesiastes 3.10. Pra tudo é um tempo determinado por Deus. em nossas vidas. Isso aqui é só um começo pra sua vida. Amém. O tempo dele, olha. Você, olha. Vai crescer espiritualmente e materialmente. Amém. Obrigada, Avel. Senhora, Sara. Eu amo a sua avó, que nela, me ama, que nela, li ama. A gente se ama todo mundo junto. Verdade. Um beijo, Avel. Obrigada. Nada. Obrigada. Tá vendo que esse programa é assim? A gente não tem uma pauta. Tchau. Deus te abençoe. A gente vinha pra fazer uma coisa. A senhora eclesiastes outra. E o meu tema de hoje é o que não quer parar. Existe um tempo pra tudo, meu filho. Com certeza. Por que não? É, o tempo tem que dar pra tudo, né? Tem que dar pra tudo. Existe tempo pra nós descansar, pra nós dormir. Com certeza, por que não? E trabalhar, né? Trabalhar o tempo que tá tomando todo o tempo de todo mundo o tempo todo. É, é verdade, com certeza. Tu tá esfolgando? Não, não, não. Nem eu. Tá esfolgando? Eu vou dar um budinha pra você aí. Quer mandar um beijo pra quem tá em casa? A minha esposa tá de folga hoje. Aí veio gastar, veio gastar. É, com certeza. Vem comprar uns negócios aqui no tempo, né? É, tem que gastar. Uma boa tarde, vem com você ao vivo lá. Obrigada, senhor. Eu gosto assim que eles são fãs por causa das esposas, as esposas correm. Magia, você acha que existe um tempo para tudo? Eu acho. Se a gente for pensar que é o nosso tempo, tá errado. Aí a gente morre de ansiedade, mas o tempo é de Deus. Nada mais. Pois é, senhora. Diz a Bíblia que existe... Obrigada, coisa linda, senhora. Menina, que elegância pra vir no centro. Ah, eu malho. Malha? Malho. A senhora malha quantas vezes por semana? Todos os dias. E essa make, quem fez? Foi a Isis ou a Ana? Foi a Ana. A Ana que fez. Mulher, tu tá chique. É, sou chique. Oli, você acha que existe tempo para tudo? Tem, a gente tem que ter tempo pra tudo. Pra tudo. Não justifica você dizer que não tem tempo pra nada. Tem tempo pra malhar, tem tempo pra dormir, tem tempo pra amar, tem tempo pra caminhar, tem tempo pra tudo. A senhora que ligou magia disse que não malha porque ele não tem tempo, olha o corpo. Não, não justifica. Ele não malha porque ele tem preguiça. Verdade. Né? Né? Na cara dela. Né, ok. Né, não justifica. Você é lindo. Né, gata? É, gata. E você é uma gata linda. Tu sabe que se lavar, sacada. Ei, mulher, tu malha outro pra mim malhar contigo. Eu gosto de malhar com essas jovens senhoras que tem esse fogo todo. Ah, eu tenho fogo mesmo. Boto pocando. Ah, mulher. Conta, você gosta mais do quê? Da dança, do peso ou da carreirinha? Da dança, o peso, um pouquinho, né? Porque tudo no seu limite, né? Você vai participar da corrida que vai ter da Apes? Ah, não vou não porque aí não dá pra mim aqui não. Mulher, dá porque vai ter a parte livre que é pra nós. E é, eu vou tentar, viu? Vamos, vamos. Eu vou estar lá com a senhora. Eu quero a senhora do meu lado. Na minha academia, meu professor é 10. E a minha, eu faço ginástica também, viu? E o meu professor é 10, Marcelo. E a professora Giza. Beijos, Giza. Beijos. Beijos, Marcelo. Beijos, Giza. Beijos. Ela está impossível. Eu não sei se quando chegar na minha, vai ir me aposentar e eu vou conseguir. Porque pega uma pessoa jovem dessa. A aposentada vai fazer o quê? Vai barrar. Vai barrar. Daqui a pouco o INSS vai dizer, peraí que elas estão ficando muito jovem com 60. Muda, bota pra 80. Aí chega na minha vez, lasquei-me. Oi, senhora. Qual o teu nome, Benson? Luciana. Senhora, tu acha que acredita? E que existe tempo pra tudo? Sim. Sim. Existe tempo pra todas as coisas, né? Pois é, mulher. E qual é o tempo que a gente vai me orar? Tudo tem o tempo determinado por Deus, né? Tu acha que eu tô na mão de Deus mesmo? Tá. Não tem outro caminho. É. O caminho é o dele. É. Quer mandar um beijo pra quem tá em casa? Quero. Um beijo pra todos. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, viu, senhora? Tá lindíssima, tá belíssima. Tá te fazendo o quê aí, mulher? Hã? Tá te fazendo o quê? É, tô procurando trabalho. Procurando trabalho. Já botou os currículos ali na loja? Uhum. Bote lá. Quer, quer, você trabalha com o quê? Pra quem, nesse momento, tá precisando de uma colaboradora? Eu já trabalhei com várias coisas, de vendedora, de locutora, de cuidadora, me dando novas oportunidades. Quer deixar a sua rede social aqui? É, eu tenho um telefone. Pode botar, tá autorizado. Pois deixa o telefone que vai que, nesse momento, alguém tá precisando de um cuidador. É, assim, o que aparecer, eu faço com carinho, assim. Pode deixar o telefone. É, 991, é o prefixo aqui de Maceió, 991-76-6752, liga direto, por favor. Liga direto, por favor, não manda zap, porque a gente tá precisando trabalhar, às vezes a gente não consegue atender no zap. É. Obrigada. Boa sorte, que Deus lhe abençoe no emprego bem bom, que você consiga aí ter o seu pão de cada dia. Tá, obrigada, Deus abençoe. Amém, a todas nós. Existe um tempo, viu, mulher? Já já tem o teu emprego merecido, acredita, confia. Olha, beleza. Coisa, eu gosto assim quando elas vão pra... Coisa linda, mulher. Olha, elas passeando. Vem cá, me dá um cheiro aqui no programa. Qual o seu nome? Amo você, Gerbania. Dona Gerbania, a senhora acha que existe tempo para tudo? Existe, sim. Existe, sim, né, mulher? Eu que sou fã da senhora, qual o seu nome? Pois é, Lourdes. Dona Lourdes, a senhora acha que existe o tempo para tudo? Existe. Às vezes a gente quer que seja no nosso tempo e às vezes nós não conseguimos. Não, do nosso não. O tempo dá o tempo ao que linda ela. Olha, Mânia. Obrigada, viu? Que Deus lhe abençoe. Tá vendo? Existe o tempo de nós se encontrar. Aproveite, viu, mulher? Tchau. Agora chegou a hora da gente falar do melhor galeto do estado de Alagoas. Senhora, eu tô falando de quem entende. Confere o recado que o time do Frango Favorito preparou pra você. E no Frango Favorito a festa é de quem? É sua! Temos orgulho em oferecer frangos de qualidade, com preços, que só quem produz pode ofertar. Com a nossa produção própria, garantimos produtos frescos e seguros. E a certificação fiscal é um selo de confiança pra sua família, viu? Se você quer variedade, economia e muito sabor, vem pra nossa loja, aproveita o delivery ou dá uma passadinha no supermercado e procura essa marca. Frango Favorito, qualidade e economia na sua mesa. Porque a gente faz questão de cuidar de cada detalhe. Se precisar de mais ajuste ou se o senhor acha que tá faltando algo, minha senhora, a senhora quer mais alguma coisa? É só falar com a gente nas nossas redes sociais. A cara parou ali dizendo, diga ela que já tá sendo aprovado o empréstimo. Tu pediu empréstimo, foi, amiga? O empréstimo foi aprovado e eu nem pedi. E apoia, senhor! Eu sabia que tava sério. Oi, meu amor! Oi, meu querido! Diga ela que eu... Senhora, eu não pedi empréstimo não. Se alguém tá usando o meu nome, é fake tios. Cadê? Vamos, vamos aí. Tá te vendendo o que, o Jair? Não, eu não, é ela. Oxente, venha cá, vou vender pra você. Ó, fugiu. Venha, senhora, venha, pode vir. Venha, mulher, venha vender. Vou dizer, isso aqui é canela de véi. Isso aqui, senhora, serve pra reduzir o desconforto muscular. Não durma mais com o marido, durma com a canela de velho. Porque se ele tira o conforto, ele funciona, é arnica, alegria, cânfora. Menino, isso aqui é aquele que queima, né, magia? Isso aqui a senhora bota, queima tanto. Esse aqui é o quê? Sebo de carneiro. Alivia, refresca tensão muscular com a arnica, copaíbe, andiroba. Se não tá funcionando, mete sebo neles. O que é que tem mais aqui? Milagrosa pomada desodorante. Isso aqui que eu tenho que botar naquele menino que tá com a subaqueira terrível. Terrível, senhora, terrível. Moringa e açafrão na terra. Oxente, é só passar açafrão no sovaco que melhora, magia. Às vezes a gente tá aí, ó. Isso aqui é o quê? Físio forte. Pomada massageadora. Isso aqui funciona, meu filho? Isso aqui é um desses. Tu já passou, hein? Tu? Melhora? Olha a cara dele, magia. Já passou? E aí, minha senhora, já passou? E aí, meu senhor, um beijo. Vem aqui. Tô trabalhando com produto que eu preciso da aprovação do Celidade. O senhor já usou sebo de carneiro? Já. Funciona ou não funciona? Na hora. Na hora. Então tem um tempo pra tudo, até pro sebo? Tem, sim. Agora se deixar encebado, mas é ruim. Fecha, né? Fede, né? Se deixar encebado, fede, né? Fede. Tem que ser limpinho, né, mano? Tem que lavar. Tem que lavar. Porque se a gente vai encebado, tem que aguentar. O senhor tá lavando direitinho? Todo dia. Três vezes ao dia. Eita boba, Serena. Não tem medo não de esfolar e estragar? Esfola nada. Quanto mais esfolar, vai ficar limpinha, rapaz. A gente tá falando das curvas, viu? Das dobraduras. É da curva, gente. É da curva. É outra coisa não. Depois fica aqui nesse povo maldoso. É só muito maldoso. O brasileiro só pensa mal. Muito maldoso. Quer mandar um beijo pra quem tá em casa? Pra minha esposa, que eu amo ela de coração. O nome dela é Vera Lúcia. É meu xodó. 50 anos de casado. Ela é minha vida, é meu prazer, é tudo. Parece que eu casei hoje. Tô de grudinho de mel ainda. Eita, dona Vera. A senhora botou pra atorar, viu? Sem nem piscar. O senhor acha que existe um tempo até pro amor? Rapaz, é o seguinte. O cara que ama, todo o tempo é tempo. Agora, aquele que não ama, enjoa, né? Relaxa, às vezes separa de cama. Às vezes, vamos ouvir, não dá aquele prazer. Mas agora, o cara que ama mesmo do coração, o senhor me esposa, ele tem 17 anos. Ele já tá com 66, eu tô com 71. Já temos quatro pinetos e a vida continua, né? Continua o amor do mesmo jeito. É aquela briguinha de casado, né? Aquela cachorradinha de vez em quando. Aquelas picuinhas. É, à noite fica tudo normal. Aí de noite tem que juntar. O senhor acha que quem não ama e não é amado é infeliz? É infeliz ou feliz? Infeliz. Uma pessoa que não é amada, que não sabe amar, ela é uma pessoa infeliz, né? É infeliz. A felicidade traz tudo. E a pior coisa do mundo é a solidão, né? Solidão é triste. Leva o cara ao desespero, leva o cara à depressão. Quem não tem aquela companheira pra você tocar aquele diálogo, tocar aquela ideia, né? Cuidar da sua comida, cuidar da sua roupa. Só isso que a mulher faz é o suficiente pra um casal, né? Agora tem cara que não entende, né? Tem casa bêbado, fedendo. Quer que a mulher bota a comida na boca dele. Aí não rola. Aí não rola nada. Não funciona. Não funciona nada. Obrigada, viu, dona Vera? Deus lhe abençoe. Você também. Amo você. Eu não perco seu programa de edição. Obrigada, viu? É sábado torando, hein? Torando, né? Eita. Obrigada, amei. Olha, Magia. Tá vendo aí? Aprendeu, pegou. Às vezes, o que você tá passando não é nem o karma. É você mesmo, que não vale nada. Aí, o que que acontece? Como falou a senhora lá no começo, Puxa aí, edição. Eclesiastes 3,10. Pra tudo é um tempo determinado por Deus em nossas vidas. Existe um tempo pra tudo. Existe tempo pra amar, tempo pra ser amado, tempo pra conquistar, tempo de ser conquistado. Existe o tempo da gente até ter tempo pra ter tempo. Se eu aprendi com a minha avó, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Mas lá na frente, a gente vai entender que aquilo não era o momento certo pra aquilo que a gente queria fazer. Então, o que eu digo a você é que espere no tempo. Enquanto esse tempo não chega, você vai orando, vai trabalhando, vai abençoando, vai funcionando, vai iluminando, vai agradecendo, vai transformando. Que uma hora, o seu tempo também, transformação, vai chegar. E pra você que acha que aquilo que você quer tem que ser no seu tempo, vá sabendo. Que quando você se tocar, o seu tempo também já vai ter passado, porque você perdeu o tempo, querendo que o tempo fosse no seu tempo. O Iapodio já vai ficando por aqui. E pra este final, Alô Edição, coloque aí uma música linda de Caetano Veloso que se chama assim, Oração ao Tempo. Vou te fazer um pedido, tempo, 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 tempo. Chega, senhora! Um beijo, viu? Vai, Dani aí do estúdio. Compositor de destino. Senhora, o programa de hoje vai chegando ao fim. Ô mulher, ligeiro, né? Mas tudo que é bom dura pouco, mas pelo menos volta. É tipo que nem comprar sorvete no começo do mês. A gente sabe que vai durar dois dias, porque o menino quer comer tudo de uma vez, mas no mês seguinte a gente pode comprar de novo. Amanhã a gente tá de volta nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Dani Ceará, TV.verde, SBT. Agradecer o seu carinho e mandar beijo pra você do outro lado. Sim, é pra tu. É pra senhora mesmo. É pro senhor. Um beijo, viu? Até amanhã, se Deus quiser. E nós volta com tudo. Eu vim toda bonita pro meu pastor Paulinho e ele nem me valorizou na minha cajurina. É uma reação. E aí E aí E aí